É a minha vida dentro da arte, dentro do rádio e da televisão. Perfeito. As coisas que eu vi, as sacanagens que se faz, que se fazia e que se faz até hoje, com o artista, essa guerra, essa inveja, essa puxada de tapete. Por que a televisão é assim, Carlos Alberto? É terrível, não? Eu... Acho que é insegurança, não é? Eu não sei, Carlos, você sabe muito mais do que eu, mas eu acho que tem um lado que é o seguinte, ninguém sabe direito o que está fazendo. Aí volta e mete um que fala, eu sei, e as pessoas acreditam. E aí vai, e aí o cara caga a régua. A inversão de valores está muito grande, não está, não? Muito louco. Eu sinto muito isso. Eu acho que o humor, o meu humor, aquilo que eu sei fazer, está nos últimos suspiros. Por que você acha isso? Porque o mundo mudou muito, não é? Mas Carlos Alberto, a praça dá nove pontos de audiência, dez... Agora... Oito. Porra, vocês estão... Não te veem muito ainda. Mas agora não, agora cai um pouquinho por causa da pandemia. Tudo bem. Não, mas eu sei, a Globo se preocupa. Mesmo assim, é uma das maiores audiências do SBT até hoje. É, sem dúvida alguma, ainda é. Só que... Mudou o humor. Mudou. Hoje em dia, é aquilo que nós conversamos há 15 anos atrás. O humor mudou muito. Aquilo que você fazia com prazer, não sei o quê, deixou de existir. O humor virou eletrônico, virou... Virou muito internet. Qual é o termo que eu posso usar? Eletrônico, seria? É, está digital. Digital, digital. Ficou muito digital. Eu acho que falta... Vocês do YouTube, vocês estão ganhando já da gente. Eu vejo muito mais vocês do que televisão, cara. Mas também, Carlos Alberto, eu só estou aqui fazendo isso que eu estou fazendo porque alguém pavimentou essa estrada aí. Se tu não tivesse... Ou não tivesse e continua fazendo com muita competência o que tu sempre fez, que espaço teria eu para fazer comédia? Eu seria um louco no microfone. Ou seja, eu não digo... Eu não acho que é. As pessoas falam, não, mas a evolução da comédia. Eu posso estar enganado. São duas coisas diferentes. Mas, com certeza, foi algo que construiu a estrada dessa turma digital. Eu nunca ouvi um comediante da minha geração falando mal do humor popular que a praça faz. Nunca vi, Carlos Alberto. Eu nunca ouviu.